Sempre que me deixasse Pensando coisas Saio pela noite afora Te procurar Meu coração só quer chorar Dentro da cabeça Pensamentos voam Perdido sem saber por onde começar Meu coração só quer chorar Me diga por favor, por Deus, por que agiu assim? Onde está o erro que mudou em mim? Tira essa dúvida do meu olhar Me diga por favor, por Deus, que não me esqueceu Nosso grande amor ainda não morreu Tira essa dúvida do meu olhar Meu coração só quer chorar Dentro da cabeça Onde está o erro que mudou em mim? Tira essa dúvida do meu olhar Eu vou te dar a dúvida do meu olhar E eu vou te dar a dúvida do meu olhar Dentro da cabeça pensamentos voam Perdido sem saber por onde começar Meu coração só quer chorar Me diga por favor, poder, porque agiu assim Onde está o erro que mudou em mim Tira essa dúvida do meu olhar Me diga por favor, poder, porque não me esqueceu O nosso grande amor ainda não morreu Tira essa dúvida do meu olhar Meu coração só quer chorar Meu coração só quer chorar Meu coração só quer chorar Chora, chorar, chorar Meu coração só quer 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 chorar Não paro de pular na cama Já nem trabalho mais direito Sozinho o coração reclama Dentro do meu peito Eu ando tão apaixonado Pagando todos os pecados Não ligo mais pros meus amigos Vivo tão calados Vivo tão calado Faz mais uma vez comigo Só mais uma vez comigo Eu quero te encontrar de novo Volta pro meu corpo Perdi o juízo Faz mais uma vez comigo Oh, 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 oh Só mais uma vez comigo Eu quero te encontrar de novo Eu quero te encontrar de novo Volta pro meu corpo É isso que eu preciso É isso que eu preciso Quase que bati o carro Passando no farol Passando no farol vermelho Olhando no farol vermelho Olhando no farol vermelho Só vi você no espelho Eu quero te encontrar de novo Tô acusando do cigarro Só fico por aí sofrendo Preciso te encontrar de pressa Eu estou morrendo Faz mais uma vez comigo Oh, 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 oh Só mais uma vez comigo Eu quero te encontrar de novo Volta pro meu corpo Perdi o juízo Faz mais uma vez comigo Oh, 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 oh Só mais uma vez comigo Eu quero te encontrar de novo Volta pro meu corpo É isso que eu preciso Faz mais uma vez comigo Oh, 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 oh Só mais uma vez comigo Só mais uma vez comigo Eu quero te encontrar de novo Volta pro meu corpo Perdi o juízo Faz mais uma vez comigo Oh, 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 oh Só mais uma vez comigo Eu quero te encontrar de novo Volta pro meu corpo Eu quero te encontrar de novo Eu quero te encontrar de novo Volta pro meu corpo Eu quero te encontrar de novo Oh, 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 oh Hoje eu decidi, estou de volta Cara de pau, bato na porta Peço por Deus, deixe-o entrar Abra o coração mais uma vez Esqueça a minha estupidez Mas por favor, deixe-o entrar Eu sempre fui tristeza na sua vida Sua paixão mal resolvida Eu fui o pranto quando chorou Eu sempre fui o bandido da sua história A dor de cabeça fora de hora Eu fui o sorriso que te enganou Você só viveu pra mim Sem razão, não agi assim Fui durão, fui complicado Fiz tudo errado E agora eu venho aqui bater E agora eu venho te pedir Me dê uma chance Eu quero te provar que estou melhor que antes Eu sempre fui tristeza na sua vida Sua paixão mal resolvida Eu fui o pranto quando chorou Eu sempre fui o bandido da sua história A dor de cabeça fora de hora Eu fui o sorriso que te enganou Você só viveu pra mim Sem razão, não agir assim Sem razão, não agir assim Foi durão, fui complicado Eu sempre fui o sorriso que te enganou E agora eu venho aqui bater E agora eu venho aqui bater Na sua porta Por Deus eu juro Eu quero ter você de volta E agora eu venho te pedir Me dê uma chance Eu quero te pedir Eu quero te provar Eu quero te provar Que estou melhor que antes E agora eu venho aqui bater Na sua porta Por Deus eu juro Eu quero ter você de volta E agora eu venho te pedir Me dê uma chance Me dê uma chance Eu quero te provar Que estou melhor que antes Eu quero te ver Eu quero te ver Eu quero te ver Me dê uma chance Eu quero te ver Eu quero te ver Eu quero te ver Quando precisou de mim Quando precisou de mim Eu fui tão inconsequente Eu quero te ver Eu quero te ver Eu quero te ver Eu quero te dizer Eu quero te dizer Eu só penso em você Eu quero te ver 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 Saudade é canga no pescoço Saudade é um poço Que nunca dá pé Saudade é injeção na nuca Dói que nem mutuca Quando é de mulher Saudade a gente não consegue A saudade é chute naquele lugar Saudade pega que nem ratoeira Saudade dói mais que espinho de joar Saudade é matadeira, bandida é arteira Saudade é uma coceira, mas causa de coçar A saudade é tudo isso É feito carra, bicho e gruda pra danar Saudade é matadeira, bandida é arteira Saudade é uma coceira, gostosa de coçar A saudade é uma doença A saudade é uma coceira, gostosa de coçar A saudade é uma coceira, a saudade é uma doença De repente vi você sair com a toalha A saudade é uma coceira, a saudade é uma coceira, a saudade é uma coceira A saudade é uma coceira, a saudade é uma coceira Vivemos vinte e quatro horas sem sair de nossa alcova Este prazer nunca parou, porque o nosso grande amor todos os dias se renova E de repente vi você sair com a toalha no seu corpo E se agarrar em mim, como nos velhos tempos de amor tão loucos Nada mais sei de nós, porque morremos abraçados nos desejos Na doação total, perdidos na loucura desses beijos E de repente vi você sair com a toalha no seu corpo Eu sei que esse jogo de amor pode se transformar em um vício bandido E vai te arrancar tudo, te deixa perdido por ressentimentos Em um ciclo vicioso de briga, desfechos e reviravoltas Acho melhor perder um pedaço da vida do que a vida inteira Isso eu garanto, já assisti esse filme que sempre termina com choro e gemido Sinto muito, mas esse clichê repetido não rola comigo Acho melhor perder Qual partido perder, você não entendeu, eu te explico de novo Você brinca comigo, vai embora e volta, somos água e fogo Em parte combinamos, sem nada em comum, já nem sei se te amo Te amo e não te amo Sentimento confuso que divide a gente no meio da alma Feito um maremoto que sai com de tudo, bagunça na calma Deixando o indeciso, o sentimento fica em reviravoltas Te amo e não te amo Eu nem sei se te expulso ou pego minhas coisas e vou logo embora Ou ponho fogo em tudo pra recomeçarmos uma nova história Acho melhor pararmos com tudo menos e nos beijar agora Acho melhor perder Qual partido perder, você não entendeu, eu te explico de novo Você brinca comigo, vai embora e volta, somos água e fogo Em parte combinamos, sem nada em comum, já nem sei se te amo Te amo e não te amo Sentimento confuso que divide a gente no meio da alma Feito um maremoto que sai com de tudo, bagunça na calma Deixando o indeciso, o sentimento fica em reviravoltas Te amo e não te amo Eu nem sei se te expulso ou pego minhas coisas e vou logo embora Ou ponho fogo em tudo pra recomeçarmos uma nova história Acho melhor pararmos com tudo menos e nos beijar agora Te amo e não te amo Sentimento confuso que divide a gente no meio da alma Feito um maremoto que sai com de tudo, bagunça na calma Deixando o indeciso, o sentimento fica em reviravoltas Te amo e não te amo Eu nem sei se te expulso ou pego minhas coisas e vou logo embora Ou ponho fogo em tudo pra recomeçarmos uma nova história Acho melhor pararmos com tudo menos e nos beijar agora Já se vai mais de uma semana sem você E eu aqui lutando pra esquecer Tentando enganar meu coração Entre nós tudo se tornou um caso sério E por fim foi terminar em adultério E muita gente chama de traição Aqui todas as paredes são azuis Aquela mesma cor que escolhemos Tudo ainda está do mesmo jeito Apenas o seu amor que hoje é menos Resta uma saudade sem igual Uma assa de cigarro em caragol O gosto do seu corpo está na boca Seu cheiro ainda está no meu lençol Olha que espécie de amor você me deu Me fez gostar assim me esqueceu Me fez acreditar sem merecer Olha que pintamos de azul nossas paredes Deixou minha esperança toda vez Depois tirou a cor do meu viver Aqui todas as paredes são azuis Aquela mesma cor que escolhemos Tudo ainda está do mesmo jeito Apenas o seu amor que hoje é menos Respe uma saudade sem igual Uma assa de cigarro em caragol O gosto do seu corpo está na boca Seu cheiro ainda está no meu lençol O gosto do seu corpo está na boca